Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fê Suzuki e você está no meu canal Esfumado Básico. E a notícia de hoje é uma notícia jornalística bombástica, gente. É uma notícia que vocês aí, seguidores do meu canal ou de outros canais, vão ficar mega, mega, mega surpresos. Então se você quer saber qual é essa notícia bombástica, fica ligadinho aí que eu vou contar tudinho pra vocês. Bom, primeiramente, o nome que eu vou revelar pra vocês, Boca Rosa, Bianca Andrade. Todo mundo aí já sabe, né? Quem que é? Bom, é isso mesmo. A Bianca Andrade estava participando de uma entrevista com o Léo Dias no Debate Boca. E, gente, ela deixou escapar uma notícia bombástica e que tipo assim, todo mundo ficou boca e aberto porque ninguém imaginava que ela tivesse feito isso. Porque a Boca Rosa, ela sempre expôs muito a vida pessoal dela, as coisas dela não assim tão íntimas, né? Por exemplo, coisas de relacionamento, quando ela terminou o relacionamento dela e tal. Ela não expôs isso tanto, ela precisou do tempo dela, mas depois ela foi e comentou sobre o assunto e tal. Mas tipo, esse assunto, ela nunca mencionou nada, 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 nada. Gente, primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Todo mundo que é influencer digital, vocês aí de casa sabem o que é influencer digital? Influencer digital é toda aquela pessoa que utiliza as mídias digitais, os meios de comunicação como Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais. Aí, blog e o canal do YouTube e tudo mais, pra poder produzir conteúdos. E esses conteúdos podem influenciar as pessoas. Nós somos influenciadores. Então, por exemplo, eu falo muito sobre maquiagem porque eu sou maquiadora. E não é porque eu sou maquiadora que eu tenho que viver maquiada. Estou de cara limpa aqui. É verdade. Então, assim, às vezes a pessoa tá achada como uma coisa, mas ela não é. Então, não é porque eu sou maquiadora que eu tenho que viver maquiada e que eu tenho que estar sempre maquiada pra gravar pra vocês. Não! Eu sou uma influenciadora digital, eu produzo conteúdos, mas eu posso estar à vontade. Eu posso estar sem maquiagem. Eu posso falar de qualquer assunto que eu acho que seja relevante pra vocês e que seja importante pra vocês, entendeu? E o que eu achei da Boca Rosa foi o seguinte. Com essa notícia bombástica aí que tá nas redes sociais e Twitter, tá bombando demais, foi o seguinte. A Boca Rosa, ela já teve várias mudanças aí no decorrer, né, dos anos, no decorrer da carreira que ela construiu. Ela tem muitos seguidores, muitos milhões de seguidores. Então, assim, não são poucos e todo mundo que acompanha ela, ela tem vários fanclubs, sabe um pouco mais da vida dela, mas ninguém sabia dessa notícia. Essa notícia tá em primeira mão, gente. Saiu no Léo Dias. Bom, o que aconteceu com a Boca Rosa? Foi que ela fez uma nipoaspiração. Gente, a Boca Rosa nunca mencionou isso. Ela já fez transformação nos dentes, ela já pôs silicone, ela já fez mudança do cabelo, colocou mega, tira mega, pinta cabelo, despinta cabelo e milhões de coisas ela já fez. E ela sempre tem muito conteúdo no canal dela sobre maquiagem, sobre beleza, sobre coisas que ela indica, não indica. E ela sempre falou sobre a tal dieta que ela fazia, que foi o que fez ela perder peso. Pois bem, essa dieta era balela. Na verdade, ela fez uma nipoaspiração em janeiro, quando ela fez a colocação do silicone. E aí, ela aproveitou e já fez também a nipo. Gente, pode ser que ela tenha feito a dieta, mas só a dieta não fez o resultado que ela teve. Que é esse aqui que vocês vão ver na foto. Que corpo escultural que essa menina tem. E isso daí, pra se conseguir, gente, em tão pouco tempo, só fazendo dieta, é um milagre divino que eu quero que caia aqui na minha cabeça e que aconteça isso também. Porque só comendo coisas da terra, eu emagrecer e deixar o meu corpo todo esbelto, isso é um milagre divino que eu aceito com todo carinho e amor, viu Deus? Pode mandar a dieta que eu aceito. Mas, não foi o que aconteceu. E o que eu acho? Que o influencer digital, ele tem que falar sobre coisas que ele acredita, coisas que ele já fez, testou e que deu certo pra ele. Pode ser que uma coisa tenha dado certo pra mim, não dê pra você. Mas eu vou jogar aberto. Eu vou falar, fiz a dieta tal e deu certo comigo, eu perdi tantos quilos. E eu não fiz nenhum outro procedimento. Mas é isso, só uma dieta é uma coisa mais duradoura, é uma coisa mais demorada. Você não vai obter um resultado tão rápido assim só com uma dieta. Tem que ter um acompanhamento médico. Você, dependendo, tem problema hormonal, precisa de um endócrino pro endócrino acompanhar você. Então, emagrecimento é uma coisa muito séria. E eu mesma vou falar num outro vídeo pra vocês que eu já pensei em fazer bariátrica, eu já pensei em fazer abnoplastia, eu já fiz milhões de dietas, já fiz muitas coisas. E eu quero compartilhar isso com vocês. Mas num outro vídeo. Hoje é boca rosa e pra mim a boca rosa caiu no conceito total. Porque, tipo, eu já não seguia ela, eu já não gostava muito das atitudes dela, por várias coisas que aconteceram, inclusive comigo. Então, eu parei de seguir a boca rosa já há muito tempo. E eu espero que vocês, com essa mentira aí que ela contou de que não havia feito nenhum procedimento cirúrgico pra emagrecer, vocês olhem bem, com os olhos bem atentos e fiquem espertos com as coisas que vocês veem na internet. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, porque às vezes é mentira. A pessoa tá sendo paga pra falar sobre aquilo. Às vezes o dinheiro fala mais alto na cabeça da pessoa e a pessoa não quer nem saber se o outro que tá vendo lá, se o meu seguidor fulano lá vai tentar fazer a dieta e às vezes não vai dar certo, vai ficar frustrado, entendeu? Tudo isso mexe com o psicológico da pessoa. Então, a pessoa que já tá gordinha, quer fazer uma dieta pra emagrecer e ela não consegue o resultado esperado, isso mexe muito mais com o psicológico dela. Então, as pessoas que são influências digitais, elas têm que ter muito, muito, muito carinho com o conteúdo que elas geram pra essas pessoas que são seguidoras dela. E eu penso demais nisso, eu tenho muito cuidado, eu tenho muito receio do que falar pras pessoas pra que isso não se torne um problema pra ela, né? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Aconteceu o seguinte, falando o que aconteceu lá no estúdio, foi o seguinte, eles estavam numa entrevista com o Léo Dias, ela e ele, e aí, ele falou, ah, no próximo blog eu vou falar sobre plásticas, procedimentos cirúrgicos e tal, e eu vou deixar o vídeo pra vocês, vou tentar deixar o vídeo aqui pra vocês verem também, tá? Mas tem o link já do vídeo no meu Facebook, que é Esfumado Básico, tem no meu Instagram também falando Esfumado Básico, você pode ver lá, e eu vou pôr no meu blog, que é www.esfumadobasico.com.br Vai ter lá todo o conteúdo que eu tô falando pra vocês, a postagem, mais o vídeo da entrevista que ela deu pro Léo Dias. E aí, o Léo Dias falou, ah, no próximo blog vamos ter o assunto tal, plástica, procedimento cirúrgico. E ela achou que nesse momento, tinha saído do ar o programa. O que acontece é que o programa estava ao vivo pelo Facebook, e tava mostrando tudo que tava acontecendo no estúdio, e aí, ela pegou e falou assim, ah, vai falar sobre procedimento cirúrgico? Será que vai falar sobre a lipo? Vou ter que falar sobre a lipo? E aí, ela chamou a mãe dela. Aí, perguntou, mãe, posso falar sobre a lipo? Porque eles vão perguntar, a gente tá no programa que tem que falar a verdade, não pode mentir e tal, e agora? Aí, a mãe dela falou, ah, vai, fala, pode falar a verdade e tal. E aí, ela pegou e ficou meio assim, e quando o Léo Dias perguntou sobre isso, ela falou que iria falar num vídeo. Então, assim, até o momento, ela não iria, acho que, eu acredito que ela não ia gravar vídeo nenhum, entendeu? Não ia falar nada, mas como deu essa merda aí, ela não tem como esconder mais, aí ela vai resolver num vídeo futuro aí, né, no canal dela, e vai abrir o jogo pra todo mundo. Então, resumindo pra mim, ela caiu no conceito, não falou a verdade, mentiu pros seguidores dela, Muitos seguidores que, com certeza, devem ter tentado fazer essa tal dieta maluca que ela falou, e, às vezes, sem acompanhamento médico, só com a dieta, pra tentar conseguir o resultado que ela teve, entendeu? E pode ter se frustrado muito. Assim, eu não quero nem falar mais sobre esse assunto, que é um assunto que me chateia muito, porque as pessoas têm que pensar que, tipo assim, tudo que ela produz tem um resultado, tem uma consequência. E, às vezes, as consequências não são boas, não são legais, entendeu? Mas era isso que eu queria falar pra vocês, eu não podia deixar de comentar sobre esse vídeo da Boca Rosa, essa notícia bombástica, que eu achei um absurdo, e eu queria muito explicar isso pra vocês. Eu espero que tenham gostado, a gente vai ter muito mais vídeos aí jornalísticos, bombásticos pra vocês, tudo quanto é tipo de fofoca, e vídeos diferentes, e brincadeiras diferentes, tudo que eu puder trazer pra vocês, eu vou trazer agora de conteúdo. Então, não se esquece de se inscrever no meu canal, de deixar aquele like, ó, o like aí, não esquece do like não, hein? E não esquece de se inscrever, ativar a notificação lá no sininho, só clicar e confirmar, pra quando eu lançar um vídeo, você receber aí na sua casa, tá bom? Um beijão, se tiver dúvidas, deixe nos comentários que eu respondo todo mundo. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho